Bom, gente, sejam bem-vindos à nossa última aula de avaliação da motricidade dos membros inferiores. Felizmente, a gente vai só até o tornozelo quando se trata de exame de membro inferior. Então, a gente hoje, finalmente, vai falar aí dessa articulação, que é o tornozelo. Seguimos os mesmos objetivos das últimas aulas com relação à avaliação de motricidade, e hoje a gente vai falar sobre os movimentos de tornozelo que são de responsabilidade dos ramos do nervo isquiático. Então, fibular e tibial vão ser os grandes nervos da aula de hoje. Para quais movimentos? Quais são os movimentos que a gente tem no tornozelo? Dorce flexão, quando você põe o pé para cima. Flexão plantar, quando você fica na ponta do pé ou põe o pé apontando para baixo. Inversão, quando o pé é colocado para dentro. E eversão, quando o pé é colocado na direção de fora, longe da linha média. Inversão tem N, dentro tem N. Inversão, pé para dentro, pé para linha média, pé na direção da linha média. Eversão, pé para fora, pé para longe da linha média. E o primeiro movimento é o movimento de dorce flexão, que é de responsabilidade do nervo fibular profundo. Esse ramozinho aqui, esse é o fibular comum, ele passa atrás da cabeça da fíbula, que é um sítio comum de lesão, inclusive, dele. E ele se divide em um ramo superficial e um ramo profundo. Esse ramo profundo inerva aí o nosso músculo tibial anterior, que é de responsabilidade das raízes L4 e L5. E aí nós temos o movimento de dorce flexão. Ele é examinado assim. O paciente com a perna sobre uma superfície. O avaliador palpa o músculo tibial anterior e pede para o paciente primeiro fazer o movimento contra a gravidade, depois ele oferece uma resistência e vê se o paciente cede ou se ele consegue vencer com plena força. O próximo movimento é o contrário, o movimento de flexão plantar, que é de responsabilidade de um ramo do nervo isquiático, que é o nervo tibial, que inerva os músculos sóleo e gastrocnêmio. São esses músculos aqui, sóleo e gastrocnêmio, que são de responsabilidade das raízes S1 e S2. Esse é um movimento extremamente forte, que pode enganar o examinador durante a avaliação. O que é que pode ser feito nesses casos? Uma técnica que é muito usada é você pedir, quando você vai fazer a avaliação do equilíbrio estático do paciente, para que ele fique na ponta do pé, e aí ele tem que ter pelo menos uma força grau 4 para cima, para poder vencer e ficar na ponta do pé. Ou você pode fazer o exame com a mão. Uma mão palpando a musculatura, a outra mão tentando vencer a flexão plantar, você pode usar todo o seu braço nesse movimento. Você faz o movimento com o braço contra o movimento de flexão plantar do paciente. É uma opção aí para a gente conseguir vencer essa força excessiva desse movimento. O próximo movimento é o movimento de inversão. A inversão também é de responsabilidade do tibial, só que agora não é mais o músculo tibial anterior que é do fibular profundo. É o tibial posterior. O músculo tibial posterior é enervado finalmente, para facilitar aí, pelo tibial. O nervo tibial é músculo tibial posterior. E aí existe a primeira divergência na literatura. Tem lugar que fala que é L4, L5. Tem lugar que fala que é L5, S1. Aqui a gente costuma falar mais na inversão como sendo realizada por L5, S1, que é esse músculo aqui, o tibial posterior. Para testá-lo, existe um detalhe importante. Você deve palpar o músculo tibial posterior. Ele tem até um tendão que fica bem visível por trás do maléu medial da tibia. Mas o importante aqui é que muitas vezes, quando a gente vai testar a inversão, o paciente vem apresentando um pé caído. E para você não fazer uma semiotécnica errada, o tornozelo precisa ser estabilizado. Então, ele tem que ser colocado a 90 graus com relação à perna do paciente. Ele está com o pé caído aqui. Você corrige isso. E aí sim, você pede para ele fazer o movimento de inversão. Por quê? Se ele tentar fazer o movimento de inversão aqui, a mecânica do tibial posterior está prejudicada. Então, ele não vai conseguir fazer com força total. E você pode acabar confundindo aí a lesão e errando o seu diagnóstico topográfico. Então, sempre que examina tornozelo, principalmente no movimento de inversão e aversão, você põe o pé na posição neutra. Já a eversão, o movimento de colo caldo para fora, é do nervo fibular. Só que dessa vez do nervo fibular superficial. Ele enerva aí o fibular longo, o fibular curto e o fibular terceiro. Esses três músculos aqui. E que são de responsabilidade da ISL5 e S1 também. Pelo menos aqui teve um pouco mais de consenso na literatura. Para testar, da mesma forma. Você estabiliza a articulação, coloca em posição neutra e pede para o paciente colocar o pé para fora. Ou você posiciona e fala para o paciente não deixar que você vença a resistência. Que tire o pé daquela posição. E é isso. Então, para examinar o tornozelo, a gente testa a doceflexão, que é do músculo tibial anterior, nervo fibular profundo, raízes L4 e L5. Para testar a flexão, plantar músculos sólio gastrocnêmio, nervo tibial, raízes S1 e S2. Para testar a inversão, o músculo é o tibial posterior, que é do nervo tibial, e as raízes são L5 e S1, com alguma divergência na literatura para L4 e L5. E a inversão é dos músculos fibular longo, curto e terceiro, o nervo é o fibular superficial e as raízes L5 e S1. E o grande reflexo de tornozelo que a gente tem é o clássico, o mais conhecido, possivelmente junto com o patelar, que é o reflexo aquileu. Ele pode ser testado de muitas maneiras, a gente geralmente pede para o paciente cruzar as pernas, tentar sempre deixar de uma forma que fique uma mecânica boa para que o paciente tenha amplitude de movimento para poder fazer o reflexo. Por isso que essa posição aqui com o paciente ajoelhado é considerada uma das melhores. Mas o que você deve fazer sempre é tentar deixar o paciente com articulação ali próxima a 90 graus para que você possa percutir o tendão de Aquiles e obter a contração do sólido gastrocnêmico para ver seu movimento. Lembrar de nunca tensionar muito o pé ou deixar muito frouxo, porque você não vai conseguir obter o reflexo dessa forma. Os músculos, como eu falei, sólido gastrocnêmico, o nervo é o tibial, as raízes são S1 e S2. Outro ponto de obtenção para esse reflexo é a face plantar do pé e os pontos de exaltação são os maléolos, tanto medial quanto lateral. E até a próxima aula de simbiologia, pessoal. Terminamos aí finalmente a avaliação da motricidade com manobra de oposição. Até a próxima aula.